O que eu espero fazer neste vídeo é demonstrar a fórmula do seno da soma de ângulos. Ou, em particular, provar que o seno de x mais y é igual ao seno de x vezes o cosseno de y mais o cosseno de x vezes o seno de y vezes o seno de y e vou fazer isso usando este diagrama aqui. Temos este triângulo retângulo vermelho. Temos aqui este triângulo retângulo que tem uma hipotenusa de 1. É este triângulo ADC. A sua base é a hipotenusa do triângulo ACB. ACB. Vou sinalar a azul, já que usei esta cor para o ângulo Y. Temos, então, AC, que é a base do triângulo ADC, e é também a hipotenusa do triângulo ABC. Eles estão como que empilhados. E a forma como vou pensar nisto? Bom, em primeiro lugar, vamos ver o que vai ser o seno de x mais y. Bem, x mais y é todo este ângulo aqui. E se olharmos para este triângulo retângulo, o triângulo ADF, sabemos que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Bem, a hipotenusa aqui é 1, portanto, o seno é o cateto oposto sobre 1. Ou o seno deste ângulo, o seno de x mais y, é igual ao comprimento deste cateto oposto. Então, o seno de x mais y vai ser igual ao comprimento do segmento DF. Do segmento DF. Para achar o comprimento do segmento DF, que é essencialmente o que estamos à procura, podemos decompor DF em dois segmentos. Podemos decompô-lo no segmento DE e no segmento EF. E como o comprimento de DF é a mesma coisa que seno de x mais y, podemos dizer que o seno de x mais y é igual ao comprimento do segmento DE, o comprimento do segmento DE, mais o comprimento do segmento EF. E o comprimento do segmento EF é a mesma coisa que o comprimento de CB. ECBF, temos aqui um retângulo, EF mede a mesma coisa que CB. Então, isto vai ser igual ao comprimento do segmento DE, mais o comprimento do segmento CB. Mais uma vez, a forma como estou a abordar o problema é considerar que o seno de x mais y é o comprimento de DF e que DF pode ser decomposto nos segmentos DE e CB. Com esta abordagem, encorajo-vos a descobrir o comprimento do segmento DE em termos de x e y e senos e cossenos e a descobrir também qual é o comprimento do segmento CB em termos de x e y e senos e cossenos. Tentem descobrir o quanto puderem acerca disto e vão achar estes dois comprimentos. Agora que sabemos que o seno de x mais y pode ser expresso desta forma, vamos ver se os conseguimos calcular. Vou tentar abordar isto tentando descobrir quantos comprimentos e ângulos conseguir. Vamos aqui a este triângulo vermelho no topo. A sua hipotenusa tem o comprimento de 1. Então, qual vai ser o comprimento do segmento DC? É o cateto oposto ao nosso ângulo x. Logo, sabemos que o seno de x é igual ao dc sobre 1. Mas dc sobre 1 é só dc. Portanto, este comprimento aqui é seno de x. O segmento AC é exatamente a mesma lógica. Cosseno de x é o comprimento de AC sobre 1, que é só o comprimento de AC. Então, este comprimento aqui, o comprimento do segmento AC é cosseno de x. Isto é interessante. Agora vamos ver o que é que conseguimos descobrir acerca deste triângulo. Este triângulo ACB. Como podemos descobrir o comprimento de CB? Bem, sabemos que o seno de y, vou escrever aqui, o seno de y é igual a quê? É igual ao comprimento do segmento CB sobre a hipotenusa. A hipotenusa aqui é cosseno de x. E acho que já conseguem perceber para onde vos estou a levar. Em qualquer ponto em que se sintam entusiasmados, ponham o vídeo em pausa e tentem terminar o exercício sozinhos. Então, o comprimento do segmento CB, se multiplicarmos ambos os lados por cosseno de x, o comprimento do segmento CB é igual ao cosseno de x vezes o seno de y. O que é muito bom, porque já mostramos que este termo aqui é igual a isto. Para terminar a nossa demonstração, só precisamos de provar que este termo é igual àquilo ali em cima. se aquilo é igual a isto e aquilo é igual a isto, e já sabemos que a soma destes é igual ao comprimento de df, que é o seno de x mais y, vamos ver se conseguimos descobrir se podemos exprimir o dE de alguma forma. Que ângulo nos poderá ser útil? Se pudermos achar a medida deste ângulo aqui, ou talvez este ângulo... Vamos ver. Se descobrirmos a medida deste ângulo, então o dE pode ser expresso em termos deste ângulo e de seno de x. Vamos ver se conseguimos descobrir a medida deste ângulo. Sabemos que este é o ângulo y e também sabemos que isto é um ângulo reto. EC é paralelo a AB e podemos ver o AC como uma secante. E se este aqui é o ângulo y, sabemos que este também será o ângulo y. Mais uma vez, reparem, se o AC é uma secante e o EC e o AB são paralelos, se isto é y, aquilo é y. Se isto é y, então aquilo ali são 90 menos y. 90 menos y. E se isto são 90 graus e isto 90 menos y, então estes dois ângulos combinados somam 180 menos y. E se estes três somam 180 graus, este aqui tem de ser igual a y. Vamos validar. y mais 90 menos y mais 90 é 180. E isso vai ajudar-nos. Porque agora podemos expressar o segmento DE em termos de y e de seno de x. O que é o DE em relação ao y? É o cateto adjacente. Então pensamos no cosseno. Sabemos que o cosseno de y, se olharmos aqui para o triângulo D, E, C, sabemos que o cosseno de y é igual ao comprimento do segmento DE sobre o da hipotenusa, sobre o seno de x. Se multiplicarmos ambos os lados por seno de x, mostramos que o DE é igual a seno de x vezes cosseno de y, vezes cosseno de y. Então mostramos que isto e isto é igual a isto. Já tínhamos mostrado que o CB é igual àquilo. Então a soma de DE e CB, que é a mesma coisa do que a soma de DE e EF, é igual ao seno de x mais y, que é tudo isto aqui. E terminamos. Provamos a fórmula do seno da soma de ângulos.